o salve salve rapaziada que não fala o quarto louco e eu tô mais uma vez aqui com vocês no jogo mais top de cavaleiros do jogo para celular até hoje tá todo mundo falando certo todo mundo falando desse jogo também travando por causa que eu tô gravando meu é o seguinte eu tô com essas personagens aqui eu tenho três de ouro três cavalos s marim e uns coadjuvantes aqui que não prestam vou falar o seguinte com vocês é eu vou falar hoje aqui na aba de dividir eu vou falar na aba de o papo o pai renascer explicar os três vocês vão mais simples de todos mas um pouco complexo também porque se você não não cuidar direito você vai ficar sem cavaleiro que a aba de dividir é o seguinte galera aqui você vai poder dividir os personagens certo tá mas que dividir dividir roupa dizer é doar os cavaleiros é para conseguir essas esses negocinhos azuis aqui é já vendo essa bola nessa se ser esse 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 não pode dizer é onde está aqui dividir qtd 2.0 ali embaixo tem a frasquinha azul e o frasquinho rosa é mas para que serviço muito simples você vai fazer o seguinte aqui toda semana você vai poder fazer falar aqui é dia 11 do 18 você vai poder pegar 5 gemas avançadas 24 de 24 200k de de como eu posso dizer 200k de xp para o seu pano seus personagens você vai poder pegar é você vai poder pegar é se você quiser não é não recomendo pegar o livrinho o livrinho o livrinho o livrinho roxo certo é o livrinho azul e o baú que eu também não recomendo porque esses três últimos eu não recomendo porque depois que no meu celular aqui para o celular atualizou o livrinho vermelho o livrinho roxo quero dizer o livrinho roxo ele ficou a partir de dois frasquinhos rosas e o livrinho azul 33 frasquinhos rosas por que que eu não recomendo só se você tiver bastante cavaleiro eu recomendo que você gaste os não eu não recomendo que você gaste os os cavaleiros s se você tiver muito cavaleiro s muito repetido você gasta mas aí é por sua conta em risco para poder pegar esses os livrinhos os livrinhos azuis os livrinhos azuis e os livrinhos roxos eu não recomendo porque é o seguinte galera eles gastam cavaleiros s e é muito difícil de eu conseguir cavaleiros s mas claro quem tem sorte vai conseguir eu tenho três muito poucos mas você se você doar se você dar para pegar eu tenho dois aqui se você pegar um cavaleiro c por exemplo ele vai te dar um ah mas por que me deu só um ele é um cavaleiro c mas isso não muda é cavaleiro b ele te dá cinco já aumenta cavaleiro a não vou dar os cavaleiros a agora porque eles estão trancados por que que eles estão trancados porque eu vim aqui em desbloquear bloquei eles para eu não gastar a toa para eu não gastar eles bom eu vou dar um exemplo mais simples se você gasta um cavaleiro c e um cavaleiro b duas estrelas você vai ter seis é seis é seis frasquinhos azuis é o seguinte galera se você evoluir para as três estrelas ele vai ficar mais caros mais caros não mas mas é com mais valor se você dividir eu recomendo que vocês dividam os fracinho não é os cavaleiros c se você tem muito cavaleiro b por exemplo essa daqui eu não gosto essa daqui eu não gosto a qual é o nome dela eu não gosto da shaioling não sei o nome dela ela adora o seminar eu não gosto eu posso doar mas é o seguinte eu não vou doar porque eu estou guardando estou guardando para para eu tenho um pouco de xp se eu tivesse bastante xp eu tenho setenta setenta e trinta e oito é muito pouco quando vocês evoluírem eles eles vão ficar mais caros o que eu falo nunca doem cavaleiros cavaleiro s e esses livrinhos roxos e nem os azuis porque vocês vão precisar muito sabe eles vão tipo muito mesmo é o que vocês evoluem os personagens e é isso eu expliquei e aí vai de vocês se vocês querem doar se vocês não querem é o seguinte agora eu vou falar na aba eu tentei explicar o que eu sei galera não vem me xingar nos comentários porque eu não sei muito estou explicando o que eu sei beleza se você é gastar é no livrinho roxo porque você não compensa comprar com gastar com o personagem em si é para evoluir eles a level 20 não compensa porque você tem que ter os livrinhos eles são eles são eles são são mais mais caros que os livrinhos os livrinhos eles são 75k só de para poder valer eles para o level 3 se você conseguir é um livrinho 2 estrelas se eu conseguir passar o personagem 2 2 2 estrelas para 3 deixa eu fazer o teste aqui peguei um tem xp ai que que eu vou fazer agora mano tem muito pouco xp eu não quero gastar diamante para xp como eu posso dizer é aqui no livrinho no livrinho ele está dizendo que ele está level 3 ele está level 3 certo e um level 2 ele vai gastar 75k só para passar ele para o level opa para o level máximo ele é mais barato então que eu falo compensa você você é compensa você evoluir os livrinhos usar os personagens em si pro livrinho e quando você tiver bastante livrinhos você evolui os personagens eu evolui o meu milo milo não meu canon e o meu modiades eu evolui eles com os livrinhos então que que eu falo evolui os livrinhos em vez de personagens em si ok porque esses livrinhos eles são muito úteis eu ainda não tenho nenhum livrinho azul porque eles que que eles fazem os livrinhos azuis deixa eu ver aqui no mu é o seguinte galera o livrinho azul ele vem aqui ó as habilidades e evolui essas habilidades sabe que não apareceu nenhum aqui para mim é por causa que eu preciso de um livrinho azul para poder um livrinho azul para poder você evoluir a segunda um livrinho azul ou o mesmo personagem compensa o livrinho azul galera é o seguinte galera o livrinho azul você pode fazer com todas as suas habilidades sempre vai precisar de um a partir de que você evolui o seu livro o seu a sua habilidade do seu personagem pro level 2 pro nível 2 ele passa a valer a habilidade pro próximo vai começar a valer dois livrinhos azuis ou dois personagens no mesmo então é bem complexo sabe muitos canais no youtube estão ensinando eu não vou ensinar muito bem mas é isso que eu queria passar para vocês espero que vocês tenham gostado vão nos outros canais também tipo o severa o severa é sensacional o severa o lao mano esses caras são sensacionais mas o king meu eu to acompanhando muito eu to cara mano eu não conseguia pegar de jeito nenhum cavaleiro de ouro eu fui no canal do severa eu fui no canal do severa severance meu ele me ensinou que eu consegui é a ele tava fazendo lá pra poder é conseguiu o o não lembro qual que ele conseguiu acho que era o saga não lembro meu ele ensinou que é o canon canon acho que é o canon dragão marinho não lembro ele ensinou que você tem que ter paciência muitas estrelas muitas invocações muitas quantos caras tem muita gema eu não tenho tanta gema porque eu faço de 10 em 10 como que eu faço de 10 em 10 como que eu faço de 10 em 10 eu vim aqui no mercado junto mil diamantes e vim nesse pacotinho aqui ó pacote de gemas avançada é eu com cara eu consegui o canon e o mod de áreas de primeira sabe foram de primeira que eu consegui esses dois é a esses dois é eu consegui de primeira jogando 10 eu joguei na na constelação secreta em coordenada secreta aí saiu o canon e o mod é então não vão só no canal pesquisinha a fundo se você já sabe procura pesquisar ainda mais porque isso ajuda pra caramba porque é o seguinte galera vocês não precisar de muito muita sorte para poder invocar cavaleira de ouro tipo eu consegui essa ouro eu consegui essa ouro tipo com invocação e tava no mais sortudo mas aí tão dizendo aí na internet eu não sei se é verdade que esse de mais sortudo e o sortudo e o o mais sortudo o mais sortudo e o resto eles não vão mudar nada nem as constelações nem coordenada secreta nem nada vai da sua sorte bom eu não sei se é verdade tomara que vocês tenham gostado ah e mais uma coisa tá tendo evento do do chaca tá tendo evento do chaca que é muito bom porque cada dia que você faz você consegue e é é esse negócio rosa que essas pedrinhas rosas eu não tenho tentativa mas essas pedrinhas rosas você vai precisar você vai precisar pra é vir aqui é resgatar resgatar recompensa e vai vir essa negocinha aqui baú de gema ela vem uma gema ela vem uma gema a cada baú não sei se é só uma gema de 3 de minhas gemas de 3 de minhas gemas pra poder gema que fala abre pra receber gema avançada de 3 pedras rosas pra poder pegar esse baú então é bem pouco então todo dia você pode conseguir até o do dia 13 do 11 às 5 da manhã às cheezinho da manhã não sei e do 20 ao ao 20 do 11 às 5 da manhã então é isso como é que vocês tenham gostado valeu só ser dito mesmo pra vocês terem bastante pra vocês terem bastante gema valeu falou e fui